O governador Jackson Barreto visitou nesta quinta-feira a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, que está localizado no bairro São José. O objetivo foi para ver de perto como funciona o serviço. O governador visitou na manhã desta quinta-feira outros três locais e um deles traz uma boa notícia. O governador vai contratar uma clínica que irá ofertar serviços de radioterapia ainda este ano. Eu estou muito satisfeito com esse trabalho da Clenard e eu espero que a gente consiga ver a inauguração daquela clínica até o final deste ano. Sem dúvida alguma, ela será um grande instrumento no sentido de melhor atender os pacientes da área de oncologia. Não tenho a menor dúvida que ela vai ser uma referência para a região toda. E através disso o Estado comprar serviços, a clínica particular, no sentido de atender aquela clientela inteira que procura o use e que lamentavelmente, vez por outra, os novos equipamentos falham. A visita faz parte da agenda do governador que começou o dia visitando clínicas e hospitais. Eu vou no use e vou visitar o trabalho da construção da nossa nova unidade de radioterapia e vou visitar também o hospital da polícia militar que estava totalmente desativado. E agora na gestão do nosso governo, do nosso secretário Zezinho Sobral, foi que o hospital da polícia militar passou a ter um protagonismo para melhorar a assistência da saúde.